Estes somam um download. Manos! Aia! Listo? Não consigo. Tem que fazer. Mas explica. Grava. Grava. Não dá para gravar como é que se grava. Mas o que é que fizeste? Grava 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 e mostra. Mas aquilo manda-me para o Youtube Kiko. Eu não tenho silenciado. Mas o que é que aconteceu? Espera, que isso que temos de ligar. Não consigo, não consigo.